Então, eles têm também um tipo de violência, porque é uma violência psicológica que o homem vai exercer para uma mulher no sentido de fazer com que ela seja privada de algumas coisas, porque ele, o homem, teria aquele poder econômico para obter as coisas. Então, isso é uma forma de violência, a violência psicológica. É a situação em que nós temos também, muito comum, pelo fato de que é uma violência que ocorre por quatro paredes e não é por esse momento de todos. Então, como eu disse, a violência física, ela é possível. Se a pessoa chegar e ficar machucada, se ela sair na rua machucada, todos vão observar aquele machucado, vão ver aquela lesão. Mas a violência psicológica, ela não é distinta. Ela pode ocorrer por quatro paredes e no momento em que o homem ou a mulher mesmo pode exercer também, para o homem, um poder de mãe, um poder de comando. Então, aí você tem essa violência psicológica, que é uma situação que é preciso se observar e é preciso se contornar e resolver da melhor forma possível dos casais. Vamos ver o item seguinte. Violência contra a criança. Contra a criança. A criança, a criança, ela, eu falo de estar ali se for dono, ela quer uma única coisa, ela quer carinho e amor. Ela quer carinho e amor, essa criança, ela quer tão somente carinho e amor. Não é pelo fato de que a criança comete uma insubordinação, ou faz uma brincadeira, ou está ali engateando, derruba alguma coisa, que ela vai ser merecedora de qualquer tipo de agressão por parte dos pais. O pai, a mãe, tem que ter o poder de se controlar nas situações mais difíceis que uma criança venha a praticar. Nessas situações mais difíceis, o pai e a mãe têm que se controlar. É comum a gente observar algumas mães carregando seus filhos e o filho, de repente, ou a filha, começa a chorar e não para, começa a dar a gritos e não para e a mãe fica nervosa e começa a agitar a criança ou tentar fazer alguma agressão física para a criança. Isso é interruado, principalmente, para as pessoas de formação cristã. Nós que temos uma formação cristã, temos que observar que não é através da violência que nós vamos educar os nossos filhos. É através do diálogo e da compreensão. A criança quer carinho e amor. É carinho e amor que você tem que dar. Por mais que a criança se recolte, por mais que a criança seja insubordinada, não te atenda, mas é com jeitinho, com paciência, que a criança vai conseguindo fazer aquilo que você deseja e que você aumenta. É difícil, é difícil, é difícil. Quem tem criança, quem tem criança, quem tem criança sabe disso, mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Se você der um biliscão, não tem aquele negócio de dizer, ah, é um biliscãozinho, isso aí não é nada. O princípio é o mesmo. O biliscão e um tapa que você der numa pessoa, ou um tapa que você der numa criança, tem o mesmo princípio. O princípio está de um princípio. O biliscão é também um sinal de violência para uma outra pessoa. E isso é interruagem. Então, a violência contra a criança, que não só tem o seu estatuto próprio, o estatuto da criança e do adolescente, que prevê essas situações, que une aqueles pais agressivos e tudo mais, mas a criança, ela precisa de carinho e amor. Procure, à medida do possível, colocar isso em mente, carinho e amor. Esse é o ponto básico e principal. Não se pode passar por isso e achar que não vou dar um biliscãozinho, vou dar um grito para a criança. Até o grito se transforma na forma de violência. Quando a criança que está em formação, que não tem ainda o entendimento das coisas, ao perceber uma certa irritação, um certo grito fora do normal, essa criança vai contar isso com a lei, com uma violência. E isso poderá acarretar sérios problemas. Então, o que nós temos que citar, carinho e amor, não é isso? Você que está com uma criança aí, é sempre dar carinho e amor, a fé, porque isso é fundamental para a formação das crianças. A autoridade dos pais, ela deve ser orientada, os pais, essa autoridade dos pais, ela deve ser exercida com autoridade, com autoridade, não de um poder sobre a criança, não de você dizer, não, você vai ter que fazer isso, porque o seu pai, você tem que respeitar. Então, é assim, a autoridade do pai, ela vai partir, inicialmente, do seu exemplo. Do seu exemplo. Da forma como você fica em casa, com sua família, com todos os membros da sua casa, e essa forma, o seu exemplo, é que vai determinar a autoridade que você vai ter em casa, com os seus filhos. O seu exemplo, se você chega em casa, alcoolizado, gritando, você está dando um peço de exemplo, e o filho vai observar e vai criar aquela alma dentro de si. Então, o seu exemplo, a forma como você vai agir em casa, e na frente dos filhos, é de fundamental importância, sendo observado. Procurem, acima de tudo, um tal exemplo. E, de dessa forma, a autoridade, ela será sempre presente. Uma autoridade que diga ao filho, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Filho que pergou, de repente, o controle da transmissão, o controle do chão que quebrou, não é como aquele que quebrou, o controle da transmissão, que você vai brincar com ele, não vai gritar, não vai dar uma transmissão, nada disso. É explicar, olha, isso que você fez está errado, não pode acontecer, porque você quebrou, vai dar um prejuízo e tal, não tentar na próxima vez você não jogar lá no chão. E vai, através de explicação, explicação, tentando moldar, fazer com que aquele comportamento daquela criança seja um comportamento melhor. É difícil, é difícil, mas nós temos que observar isso dentro da nossa formação cristã. Essa autoridade que nos faz, ela tem que ser exercida, principalmente, por exemplo, por uma conduta que não leve à pressão, que você não pressione, não chegue para os filhos e diga, olha, faça isso, porque senão, você não vai almoçar, você não vai jantar. Isso é errado e não é assim que se adora com os filhos dentro de casa. Aqui temos também o item de força e poder. Está dentro do motivo, dentro daquilo que a gente falou, né? Não é através da força, não é através do seu poder, que vai, que comanda, que está dirigindo uma situação dedicada, não é através dessa força, desse poder, que você vai se empurrar. Você vai se empurrar no seu exemplo, pela forma como você realiza as coisas. Os pais que costumam ir à igreja, estão dando exemplo para os filhos. Os filhos passaram depois também a ter aquele ato de igreja, porque os pais também foram. Se o pai...